O Risoto do Bem é uma ação social feita por alguns amigos voluntários e beneficia uma entidade. Ano passado beneficiou o Hospital Misericórdia Vila Itopava e este ano a entidade escolhida foi a Renal Vida. Mas quem vai nos falar mais a respeito desse evento é Ivo Dickman Jr., um dos organizadores do evento. Como estão os preparativos? Bem, Laide, na verdade, como você bem mencionou, nós somos um grupo de amigos que se uniu para fazer o bem. É um evento apolítico, apartidário, não tem nenhum cunho religioso, nada. Ele é voltado para todas as pessoas que queiram fazer o bem, vir ao evento, fazer o bem e, melhor ainda, a gente conseguir beneficiar uma entidade. Como você mencionou, esse ano nós estaremos ajudando a Renal Vida, novamente mantendo a linha de saúde. Ano passado foi o Hospital Misericórdia, onde arrecadamos quase R$ 56 mil, que foi, na sua íntegra, devolvido ao hospital, dado ao hospital. E esse ano a entidade escolhida foi a Associação Renal Vida, que faz um trabalho bem diferenciado. As pessoas, os espectadores que não conhecem, é a área que cuida da área de hemodiálise das pessoas pós-transplante ou antes de transplante que necessitam. E quais as atrações que o público vai poder ver e também degustar nesse dia 22, nesta quinta-feira? Na verdade, o evento esse ano quase dobrou de tamanho. Nós saímos do setor 1, fomos para o setor 2, para dar mais conforto às pessoas que estiverem no evento. Teremos esse ano 74 isoteiros, então teremos 74 receitas diferentes. Quem conseguir experimentar esses 74 sabores, eu peço que me escreva, me entre em contato depois, que é uma quantidade absurda de risoto, de receitas. E melhoramos bastante coisas referentes ao ano passado. Ano passado nós tivemos com a temática de facilitar as pessoas que se serviram em potes descartáveis. Esse ano já teremos pratos de porcelana, para a pessoa que possa pegar mais tipos de risoto e possa sentar. Além, claro, das atrações musicais, onde nós teremos a Daphne Labs, que é uma blumenauense aqui da nossa região, que está despontando na área musical. Nós teremos um cover do Elvis Presley e o nosso tradicional Deco da Alponte, também animando ao público presente no evento. Qual que é a expectativa de arrecadação para essa edição? Nós temos uma limitação. Nós não queremos deixar ninguém que vá ao evento que não consiga comer. Então nós teremos um público máximo de 3 mil pessoas no evento. Estamos com esses ingressos todos na rua já, então eu não consigo desprecisar se nós teremos ingressos ainda à venda no dia. Então, aos telespectadores que estão nos vendo agora, que procurem os pontos de venda, que ainda tem pontos de venda que possam buscar em nossas mídias eletrônicas, que comprem antecipadamente o seu ingresso, melhor de tudo ainda com um preço diferenciado, que é R$ 35,00. E no dia, caso venha a sobrar para ter a venda no dia, é R$ 45,00. Esse ano nós estamos explorando, o próprio grupo de voluntários está explorando a bebida também. Com isso, consequentemente, o retorno financeiro do evento é maior. O maior número de público, ano passado nós tivemos 1.700 pessoas, esse ano a estimativa é de 3 mil. Vamos chegar em torno de R$ 100 mil, R$ 110 mil de arrecadação do evento. E com isso, esse ano a gente vai reverter, transformando, adquirindo duas máquinas de hemodiálise e doá-las à Renalvida. Fica o convite, então, nesta quinta-feira, dia 22, no Parque Vila Germânica. Isso mesmo, 22 de junho, na próxima quinta-feira, a partir das 19h, e o jantar servido pontualmente às 20h, com a saloneada de abertura e as pessoas possam servir. Muito obrigada pelas informações. Esse é Ivo Dickmann, um dos organizadores do Risoto do Bem. Está, estão todos convidados. Laide Bragueroli, para o TVL Notícias. Está, está.